Sejam todos bem-vindos ao canal Tecnalta, eu sou o Fabio Renato, por 20 anos eu trabalhei com cadeiras de escritório e hoje nós vamos falar sobre a cadeira Unial Black da Flexform. Gostaria de pedir o apoio para todo mundo que está assistindo o vídeo, para curtir, se inscrever no canal, para eu conseguir manter essa linha de vídeos que eu estou fazendo, priorizando sempre o consumidor. Algumas pessoas me pedem opiniões sobre alguns modelos de cadeira e eu tenho dado a minha opinião sincera. E isso tem incomodado algumas pessoas que fabricam ou vendem os produtos, os quais eu não recomendo. Algumas pessoas têm me enviado mensagens, algumas oferecendo produto para demonstração, mas com a condição que eu fale bem do produto. E não tem como falar bem de um produto que vocês vão comprar, usar três meses e a cadeira vai desmontar. Para que eu consiga manter essa linha de vídeos, sempre priorizando quem está assistindo, priorizando uma boa escolha, um produto de qualidade, um produto ergonômico. Eu peço o apoio de vocês se inscrevendo e dando like. Muitas pessoas têm assistido o vídeo e nem todo mundo tem dado like no vídeo. E o sistema do YouTube é um pouco complexo, né? Porque você pode ter mil pessoas que gostaram do seu vídeo, mas uma pessoa, às vezes, por motivo pessoal, pode chegar, dar um dislike, fazer uma denúncia, denúncia falsa. Enquanto isso não é apurado, o seu vídeo, ele cai muito no ranking. Reforçando, eu queria pedir o apoio de todo mundo para dar aquele like, se inscrever no canal. A próxima meta são os 500 inscritos, para que eu possa veicular os links das cadeiras na descrição do vídeo. Enquanto eu não tiver 500 inscritos, eu não posso colocar o link direto. Eu tenho que direcionar para outra página e da outra página que tem mais de 500 inscritos, lá sim, colocar o link dos produtos. Então, eu conto com a colaboração de vocês, chega de enrolação, chega de chorumelas e bora para o vídeo. Essa é a cadeira Unial Black da Flexform, uma cadeira da linha operacional. Ergonômica, porém, ela não conta com a regulagem de altura do encosto e o distanciamento do assento. Ela possui a regulagem de altura, seu pistão é a gás e é um pistão 24, bem alto, ideal para pessoas mais baixas. Ela possui a regulagem do ângulo do encosto, através de manípulo lateral. A regulagem é multiponto, você pode deixar em qualquer posição, podendo alternar entre a posição de leitura e digitação. Ela conta também com o apoio lombar de plástico, esse plástico é duro, chega até a incomodar. Principalmente quando ele está localizado na parte mais baixa do assento. Na parte superior é ok. Você precisa das duas mãos para fazer a regulagem. Ela conta com o braço regulável, somente na altura e seu apoio é em plástico duro. O encosto, na minha opinião, é um tanto frágil, molenga. Só com a força da mão a gente consegue torcer ele. Nota que o braço não se mexe. A tela também não é bem tensionada. Somente com a força da mão a gente consegue vencer a resistência dela. Isso faz com que a área de contato com o corpo, seja essa parte de plástico duro e estreito. Causando um desconforto. Seu acabamento também não é dos melhores. O problema desse apoio junto com a tela, talvez devido ao suor do usuário, é que o pó impregna e não sai nessa região. Aqui o detalhe do apoio. Ele é um apoio desconfortável por não ser estofado. Quando ele está posicionado na parte mais baixa, chega a incomodar as costas. Quando ele vai para a posição mais alta, que fica bem na parte da lombar, ele é ok. Sua tela de nylon comum. Os parafusos no encosto ficam à mostra. Nota que o contorno do encosto é bem fino. O acabamento do braço. Existem algumas rebarbas. Regulagem através de botão. O botão parece ser resistente. O ponto mais negativo dessa cadeira é o assento. Em pouquíssimos meses, ele cedeu, ficando com a marca das coxas do usuário e o meio saltado. A sensação quando a gente senta é que a gente vai cair para os lados. Isso torna a cadeira muito desconfortável. Essa cadeira tem por volta de 5 ou 6 meses de uso. Para uma cadeira que tem 7 anos de garantia, isso não poderia acontecer. É relativamente duro a espuma. Quanto ao mecanismo, é ok. A espessura do aço é boa. Porém, o ponto de junção do mecanismo com o pistão, aparentemente, falta solda. E é um dos lugares que mais dão problema. O apoio do braço é fixado através de clique. Seu acabamento em volta não é dos melhores. Passando uma impressão de produto frágil. A lâmina de aço é razoável. Os rodízios são em PU anti-risco. Sua base é em nylon injetado. E o seu pistão não possui folha de proteção. O pistão fica exposto. A cadeira Unial Black é uma cadeira simples, sem nada sofisticado. Porém, temos que ser honestos e comparar ela com as outras cadeiras da mesma categoria. Tendo em vista a qualidade das outras cadeiras da mesma faixa de preço dela, ela é um produto ok. Nada de excepcional e também nada de muito porcaria. É uma cadeira classificada como entre regular e boa. Porém, é uma cadeira de custo baixo. Queria agradecer por ter assistido o vídeo até aqui. Reforçar aqui o nosso assunto do começo. Meu compromisso é com vocês, sempre será. Só vou falar bem de produto que for bom, produto que for ruim. Eu vou expor os defeitos. Logo mais está chegando outro modelo de cadeira para fazer mais um review detalhado. Bora para frente. Valeu, pessoal. Um abraço.